Essa aqui é a Frida, vai fazer oito meses, dia 15 de maio agora, Fridali, que veio lá do Rio, só que é muito bagunceira a Frida, e essa aqui do meu lado, calma, tranquila, que já é uma senhora, é negra ali, né negra ali, já tem dez anos. Não me dão de cabeça minhas cachorras, são bonitas, são os amores de papai, as duas, tô na hora do papai agora, a Frida tá enorme, também comem igual a leoa, come muito, só que tem que brigar com ela, porque ela é safada, sem vergonha. Ai Fabiana, como é que tá bonitona a minha cachorra, que cê me deu, né Frida? Tá comendo de papazinho, garotinha de papazinho, comelona, né Frida? E aqui a negra ali, ó, sempre calma na dela, você pode gravar ela comendo, que ela não tá nem aí, nem se preocupa, agora a Frida tá aqui, ó, ó, essa cavalona aí, ó. Bocuda, vai comer, vai, vem comendo aqui. Vai comer, vai Frida, come, vai comer, vai, 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 vai. Olha que negra ali, bonitona, de papazinho, né negra ali. Hoje são 30 de abril de 2019. A Frida aqui, ó, safada. Pronta demais com o papaizinho. Né Frida, meu amor. Negra ali, beijo. Nenéca. Nenéca. Amor de papai. Tchau, Frida. Tchau, negra ali. Tá grandona, ó. Eu sou uma moça bonitona de papai. Eu sou muito sem vergonha de papai. Tchau, negra ali.